Bom, está com um delay, então eu não faço a menor ideia qual o ritmo que você recebeu que eu estou falando. Realmente vai ser uma coisa esquisita. Ai, o delay ali, ó. Não, mas o delay é grande. Um delay de um minuto lava a fumaça. Não, é um delay de 15 segundos, se muito. Mas é o normal do Facebook mesmo. É, mas é horrível, em pelo caso. Enfim, bom. Eu ainda estou ali, ó. É, então horror. O delay é grande. O delay é horrível, fora do tempo real. Pronto, vai, boa sorte. Eu não sei, eu estou quase desistindo, porque se eu conseguir interagir com as pessoas... Meu querido, as mensagens vão vir aqui. É, mas é assim. Você vai mandar você explicar as que há um delay e... Bom, eu pensei nisso primeiro porque... Esse é o horário que eu fazia o seminário de psicanálise do Hospital Roberto Santos, que foca desde o ano de 2018 nos textos não canônicos de Freud, os textos que estão fora da edição estándar, fora da obra completa, primeiro estudou o texto dos afazias, depois o Instituto Inédio de 1861, que é o prefácio de Freud, com a biografia do presidente americano, o João Wilson, e a gente ia começar agora a estudar o texto, o artigo metapsicológico sobre transferência. Mas como ele está todo mundo parado em casa, e eu acho que conferências introdutórias no texto excelente para se começar a estudar a psicanálise, achei que era uma boa, mas apureência. Pensei também nas cinco lições, nas chamadas cinco lições de psicanálise, que são as aulas de Freud e Darwin ao invés de Clark nos Estados Unidos, em Massachusetts, no estado de Massachusetts, em 1911, antes da guerra, vai ele, Jung, Ferenczi, Bril, mas quem vai? Ah, Ernst Jones, vai ele também, o programa não sei o quê, saco porreça. Mas as cinco lições, eu não sabia que Paulo César de Sousa, que tem que fazer os vídeos de Aguilhão, que eles são questionáveis, não é o programa de Aguilhão? Já tinha publicado, o meio da vida, já publicou, porque ele, na verdade, juntou dois volumes pequenos, que é o volume 9 e o volume 3, e fez o volume só, e eles chamaram o volume 9, então ela aparece no mesmo volume do, tem o volume dos ratos, por exemplo, e não foi o mesmo volume do ano da Vinci. Mas, em todo o caso, eu acho essas incluições muito didáticas, no nosso sentido, quase historiografando o que é a psicanálise, para um público francamente leigo em psicanálise, um público norte-americano, de 10, que só tinha ouvido falar o que era a psicanálise, não tinha experienciado os efeitos, digamos, sociais, culturais, mais imediatos da psicanálise. E as comprasse produtórias, não. Dada em Viena, em 1916 e 1917, no inverno, em 1916 e 1917, quando o Freud assume a categoria de neurologia como Privat Dawson, na Universidade de Viena, é um cargo muito parecido com um professor assistente, ele não recebe como salário, ele recebe o corpo da alma, apenas, é um cargo que ele queria muito, gostava muito de ser chamado de professor, ele tinha esse narcisismo, de ser chamado de professor, uma coisa que ele gostava. e não só é quase 10 anos depois, como num ambiente que está exposto ao que é a psicanálise, desde o final do 1719. Então, embora seja um texto produtório, é um texto bem menos introdutório do que são as circolições, muito bem introdutório do que são as circolições, mas menos didático, na historiografia da psicanálise. E já para o público que sabe do que se trata, que sabe quem é Freud, que sabe mais ou menos uma decisão de passagem da psicanálise. E ainda assim o público leio, o introdutório, o estudante de medicina e tal. E o que é muito interessante também é, bom, o Freud orador, é um Freud poucas vezes visto, não me lembro do Freud como grande escritor, mas Freud também é um grande orador, dava aula eximilmente, falava eximilmente em público, muito porque a partir da tarde de 20, o Freud para de falar em público, porque ele desenvolve um câncer na boca, que ele tem que substituir com uma tala de madeira, que ele faz surgir aquela verão, para substituir com uma tala de madeira, o que não impede de falar, eu acho que a fanha, abafada, é cansativo de falar, ele para de falar em público. Mas curiosamente, depois das conferências introdutórias, que são quase 30, mais de 30, se não me engano, ele vai na década de 30 fazer o que ele chama de novas conferências introdutórias, que eu costumo dizer que não são nem conferências, nem introdutórias, mas elas são realmente novas. Porque diferente das conferências introdutórias provavelmente ditas da década de 10, de 16 e 17, elas são realmente inovadoras, não são introdutórias, apenas um tema novos, candentes da psicanálise, dizer de novo, depois, depois de Maldi Freud, sobre Tutu Lacan, o tema como feminidade, a metodologia dos sonhos, o lado de secação até do psíquico, Freud propõe que seria necessário uma terceira tópica, uma terceira topologia, nas conferências introdutórias, mas que eles não chegam à proferia, eles se escrevem, eles não falam mais, andam à proferia, algumas, não todas, mas geralmente é publicado, as conferências não proferidas, Freud nunca falou, mas as conferências introdutórias ele fala. E as conferências introdutórias vão colocar um lugar muito particular no seu nome da obra de Freud, diferente também das 5 lições das 2. EUA, É uma obra, como eu disse, não só no eletro didático, mas ele tem um efeito muito particular, muito comum, no desenvolvimento da letra Freudiana, que é, o momento que Freud dá, por concluir da teoria até aquele ponto, e portanto se dispõe a, resumir a teoria até aquele ponto, mas este resumo não é o mesmo resumo, este resumo foi contra a teoria, se abre novamente, numa outra direção, não à toa as conferências introdutórias elas são da mesma década, um ano ou dois depois, da escrita, dos 12, que foram reduzidos a 6, 5 ou 6, depende como se leia, dos 12 ou 13, que foram reduzidos a 5 ou 6, é meio como os discípulos de Cristo se reduzem aos evangélios, artigos metapsicológicos, artigos metapsicológicos do inconsciente, artigos metapsicológicos do recalque, luto com a melancolia, as posições e seus destinos, contribuição metapsicológica da teoria dos sonhos, e o interrupção do narcisismo, que a gente considera como um artigo metapsicológico, eu considero, outros consideram que não, que é da mesma época, mas não é um artigo metapsicológico, então de alguma forma, as conferências introdutórias têm um efeito de metapsicologia, dizer, bom, até aqui é isto, a psicanálise se torna pública, me torno professor na universidade, se for aí pensando, e a partir daqui, deste arrasoado, eu vou fazer o programa de público, eu vou abrir, para o que vem depois, para a segunda tópica, e não à toa, se as conferências introdutórias fecham a primeira tópica, as novas conferências introdutórias, entre as de 30, as 5, fecham a segunda tópica, e abram a terceira, apontam o que será a terceira tópica, colocando o real, o simbólico imaginário, por exemplo, a terceira tópica, como esse lugar peculiar, é uma conferência dela durante a guerra, portanto, uma situação meio de, quarentena, não bem de quarentena, mas vinhenda fechada, vinhenda não é mais, uma vinhenda vivaz, da, da década de 10, é uma vinhenda que já está bastante, já está tendo um efeito da inflação pós-guerra, e, só fez o Guilherme Espanhola, o primeiro filme do Guilherme Espanhola já está lá, Sofia, filha de Florian Clips está doente, de Guilherme Espanhola, nesse momento, eu acho que é muito apoiado o que está vivendo agora, e acho que o Reinaldo Descanal, realmente é feito lido, eu vou ler, e comentar, vocês leiam também, acompanhem o texto, como eu divulguei, eu coloquei um link para a versão em PDF, da tradução de Paulo Sanderson, isso aqui não é dele, ele orientou, a tradução é de, é, essa é a tela Aroli, muito bucado, já é também bom, e lê, lê, Freud, lê, isso seria feito ao vivo, todo mundo lendo e intervindo, nos pontos em que não ficou claro o texto, para vocês intervinham por mensagens, é o que dá para fazer, vocês digitam, o que é melhor é isso, pensem nisso, pensem naquilo, problemas de essa passagem, problemas de essa passagem, mas esperem isso, eu tenho atendido, como vocês sabem, já há alguns anos, eu já estou agora, por videochamada, mas é por Skype, até com o Facebook Messenger, mas é uma coisa muito mais tempo real, não tem o delay de um, de uma live, escutando um a um, então tem como escutar, quem está do outro lado, ou analisando, uma live é um tanto diferente, você pode tentar fazer, vamos lá, você está sem texto, você está sem texto, com paciência, vamos nessa, você pode fazer uma coisa, você aparece uma mensagem, você me avisa, você vai ser contigo, vamos ver? não aparece nenhuma mensagem não, nenhuma nova, antes de começar, tem um prefácio de Paulo César, e tem, um prefácio de Freud, e um prefácio de Freud, de edição hebraica, de 30, é muito curioso, porque Freud foi bastante, nessa primeira formação de Israel, ainda como parte, do mundo britânico, foi bastante elogiado, Israel, um dos grandes, um dos grandes pontos escolhidos, e tal, foi a época de Freud, se filial binai bris, que é um clube de cultura judaica, que ele está escrevendo, Moisés no Moteísmo, uma contribuição importante, cultura teológica judaica, e a parte, que é uma parte de quatro capítulos, quatro aulas, são sobre os atos falam, e a introdução para a medita não é, a introdução vai fazer uma, um pequeno apanhado, um método psicológico, do que é a psicanálise, e ele começa dizendo assim, senhoras e senhores, não sei por nada, porque cada um dos senhores, sabe sobre psicanálise, seja por intermédio de leituras, ou de ouvir dizer, já aí eu aponto uma coisa, nas lições, de lições, de psicanálise, ele não teria como fazer dessa forma, também de leitura, de ouvir dizer, o material, de psicanálise, quase todo em alemão, portanto, difícil acesso, a população de língua inglesa, e o que havia de língua inglesa, era na Inglaterra, por causa de Jones, de Ernest Jones, nos Estados Unidos um pouco, e sobretudo de ouvir dizer, menos ainda, não tinha um conhecimento de ouvir dizer, só de mandar, Viena, ele tem como dizer dessa forma, todavia, os termos com que anunciei essas conferências, introdução, elementar, a psicanálise, obrigam-me a tratá-los, como se nada soubessem, e necessitassem, portanto, de instrução preliminar, E aí, nesse trecho, eu ressalvo o seguinte, primeiro que o termo medicina, ele pode modificar para a clínica, de lá para cá, de 10 para cá, 100 anos depois, a clínica se ampliou, a clínica da fisioterapia, a clínica dos dentistas, a clínica dos fonoaudiólogos, a clínica de uma série de outras especialidades, que não são médicas, e a clínica da psicologia, e mesmo em frente à clínica da psicologia, se falecia, ela é esquisita, ela é, não todo, não de todo incluído, incluída por exclusão, ou mais um de uma série, de um cartel, mesmo em relação à clínica da psicologia, e ele diz assim, então mesmo em franca oposição a este, dizendo curioso, como se fosse, ah, a psicanálise acontece ao avesso, ela é sobretudo uma antimedicina, é a primeira posição francamente contrária, a metodalínea contrária, procedimento médico, uma crítica política à medicina, como de Jorge Câmara, a psicanálise, o primeiro de tudo isso, uma crítica política, a política da medicina, inclusive, e, a repéria da contrapelo, como dizia Walter Benjamin, do avesso, o avesso da psicanálise, como diz o Lacan, a psicanálise dá ao contrário, ao contrário de tudo mais, ao contrário dos outros campos, neles, quando submetemos doente a uma técnica médica, que ele é nova, em geral, minimizamos os problemas inerentes a ela, e, confiantes, lhe asseguramos que o tratamento em questão terá êxito, penso que é justificado fazê-lo, uma vez que nosso comportamento aumenta a probabilidade de sucesso, quando, porém, submetemos o neurótico ao tratamento psicanalítico, procedemos de modo diverso, e já aí também eu faço uma nota, é curioso que o Flore diz assim, quando submetemos o neurótico ao tratamento psicanalítico, mas não é bem o analista que submete o neurótico, ao tratamento psicanalítico, ao contrário, o neurótico submete a ele, isso é assim, topo entrar nessa transferência, topo o supor saber nesse analista, e ao contrário a gente não tanto submete o neurótico, a gente ao contrário, o que faz função do analista é, sobretudo, gerar uma autonomia, criar no seu sujeito uma responsabilização subjetiva, na qual ao contrário, ele não está mais submisso, nem submetido a nenhum outro, nem ao outro do neurótico, nem ao outro da psicanálise, nem ao outro da cultura, do inconsciente, do contexto de hélipo, qual é o primeiro padre que vai lá, que diz que é preciso destruir a psicanálise, e Henrique, infelizmente eu não tenho mais visto, mas é uma pessoa que eu gosto muito, que dizia assim, que para ser analista, é preciso se livrar de tudo, inclusive da psicanálise, não se pode estar nem sequer submetido à psicanálise, é preciso se livrar de tudo, inclusive da psicanálise, inclusive da teoria, inclusive da transferência que restou com o analista que participou de sua formação, que conduziu sua análise, e tudo isso. Quando para isso, cometemos um neurótico de hélipo psicanalítico, nós entendemos de um modo diverso, nós damos a ele as dificuldades de nosso método, o tempo que a gente vai demandar, os esforços, os sacrifícios que vai exigir, e quanto ao sucesso, dizemos, não será possível prometê-lo com segurança, porque ele dependerá do comportamento, da compreensão, da obediência, da persistência do próprio doente. Temos, é claro, bons motivos para adotar uma conduta aparentemente tão atravessada que os senhores talvez venham a compreender mais tarde. É curioso, como Freud descreve aqui o submeter, submete o paciente à condição de não submeter, tipo, não garantimos nada, o tempo vai ser longo, tudo será absolutamente experimental, então essa só coisa que foi, se submetemos, não é bem submetemos, se foi que tem claro assim, submetemos a não submeter. Diminui o de lei, não foi? Vamos lá. Apenas não se irritem-se, de início, eu os tratar como neuróticos. E eu vou, eu vou falar a mesma coisa, para a gente esquecer, mas Freud tem um grandíssimo senso de humor, isso é uma marca, só de ativo como um grande contador de piadas, ele tem um livro completamente dedicado a piadas, que é o livro Xixis, mais de um artigo dedicado ao humor, e ele tem esses oapêjos de humor, mesmo em um texto muito sério, no livro de uma passagem de Inipso de Sistemas e Angústia, em que ele fala, por exemplo, que uma transferência demasiada em direção analista, é como uma cozinheira que se recura a cozinhar porque está apaixonada pelo patrão. Ele tem essas tiranas de humor, e aqui é uma das tiranas de humor de Freud. Não se irritem-se de início, eu os tratar como neuróticos. E eu queria lembrar que esse humor, Freud, ele não aparece também nas aulas do Lacan, no seminário, é bastante engraçado. A gente perde de vista, porque tu fica tomando o Lacan muito a sério, mas o Lacan tem passagens muito engraçadas, e clariantes, inclusive. Na verdade, eu já aconselho os senhores ao me ouvir uma segunda vez. É com esse propósito que pretendo expor as minhas proficiências inerentes ao aprendizado da psicanálise e as dificuldades que se interpõem na formulação de um juízo ao seu respeito. Vou mostrar-lhes que tanto a formação prévia dos senhores como o seu modo habitual de pensar só poderia transformá-los inevitavelmente em adversários da psicanálise. E, quanto nos custaria superar essa posição instintiva a ela? Essa posição instintiva a ela. Então, nós, qualquer formação, absolutamente qualquer formação, é uma formação não só que não é uma formula analista. Ela leva sempre a uma resistência à psicanálise. Ela pode, na melhor das hipóteses, levar a produção de um sintoma a partir do qual se demanda uma análise. E aí, a partir daí, é uma formação analista. Mas nenhuma formação teórica, nenhuma, nenhum médico, nenhum psicólogo, nada, garante que alguém vai formar uma psicanalista. garante, ao contrário, alguém vai fazer uma resistência à psicanálise. Essa resistência, bem entendido, pode se tornar ela própria uma transferência, uma suposição de saber. E aí, sim, começa a formação de um analista. isso tem a ver, se você percebeu em mim, antecipadamente, com o próprio conceito do discurso universitário no Lacan. O discurso universitário só é capaz de produzir um sujeito neurótico. O que eu vou dizer é exatamente isso no cenário 17. Que do discurso universitário, a única coisa que a psicanálise, que está exa-psicanálise vindo da universidade, é que o discurso universitário produz um sujeito neurótico, sem o qual você pode tornar analista. Então, essa escola faz o que? Qualquer formação serve para formar um neurótico. É isso que o Fred está dizendo aqui, claramente. Vou tratar vocês todos com um neurótico porque vocês veem uma formação que não é a formação analista. Claro, vocês são, de alguma forma, neuróticos pela formação que tiveram, sobretudo. De certo, não posso prever a medida da compreensão para a psicanálise que minhas palestras se prepararão nos senhores, mas posso garantir que ouvi-las não se capacitará a realizar nenhuma investigação psicanalítica nem os formará atos a conduzir semelhantes tratamentos. Ainda assim, caso haja entre os senhores alguém que não deseje se dar satisfeito com o conhecimento passageiro do assunto, mas que, pelo contrário, gostaria de se relacionar com a psicanálise de forma mais duradoura, eu não apenas desaconselho a se conceder com um ativício expretamente para que não faça. Então, por exemplo, novamente, se você tomou de fora, você está dizendo assim, rapaz, essa coisa que você tem a psicanálise não é um banco. é um lugar acumulador, dizer mais tarde, isso é um lugar da lixeira, você, a gente tinha a análise, você viu para mais nada, porque não teve jeito, então é um lugar assim, meio de lixeira, deplorável, né, de rebotaio do gozo, desista enquanto é tempo, não vou nessa, não cai nessa. do modo como estão as coisas hoje em dia, escolheria a profissão destruiria toda e qualquer possibilidade de sucesso em alguma universidade. E, quando começasse a praticar a medicina, esse alguém, a medicina aí, bem entendida, a clínica, esse alguém se veria numa sociedade que não compreende seus esforços, que o contempla com desconfiança e hostilidade, que sobre ele adicionará todos os espíritos ruins que não é espírito. A partir dos fenômenos que acompanham a atual guerra na Europa, os senhores talvez possam ter uma ideia aproximada de quantas seriam as legiões desses espíritos. De todo modo, sempre existem em bom número aquelas pessoas com as quais o desrespeito de tais desconfortos, a respeito de tais desconfortos, tudo quanto pode se transformar em nossos conhecimentos retém suas atividades. Há vendas, meus senhores, algumas pessoas desse tipo, dispostas a desconsiderar meu conselho ao contrário e há que reaparecer quando, de minha própria conferência, elas serão bem-vindas. Todos, porém, têm o direito de saber quais as dificuldades da psicanálise às quais aludir. Em primeiro lugar, as dificuldades relacionadas à instrução, ao ensino da psicanálise. Na sala de medicina, os espíritos se acostumaram a ver, ver errado em corpo, ver com um corpo, olha no mitoscópio, em corte histológico, se vê, examina o doente, se vê. Como diz Foucault, num texto que eu sou modifordiana, no nascimento da clínica, a medicina se estrutura com uma arte de ver, de ver e fazer ver. Uma massa meio disforme do corpo, e, assim, aqui é um tecido intersticial, aqui é um órgão, aqui é um músculo, aqui é um tecido arterial, aqui é uma mucosa, isso não é medicina, é medicina vê e faz ver. Vem preparar o anatômico para se quitar o decorrente da reação química, o encolhimento do músculo resultante do sucesso na estimulação de seus meios. Depois, os doentes apresentam os sentidos, com sintomas de seu mal, os processos do adoecimento e, mesmo, em numerosos casos, os causadores da doença em estado isolado, as bactérias, uma pasta de pétre, você consegue lá olhar com o microscópio. Nas disciplinas cirúrgicas, testemunham as intervenções mediante as quais se presta socorro ao enfermo e, quando até, ao enfermo e podem até se exercitar na execução delas. Mesmo na psiquiatria, a apresentação do doente com sua mímica facial alterada, seu modo de falar e seu comportamento, abastece os senhores de toda uma variedade de observações, tudo é aquilo que se pode ver, que lhes deixa impressão profunda. Assim, o professor de medicina cumpre predominantemente o papel de um guia e intérprete a eles acompanhar por um museu. Inclusive, Foucault, ainda como que ele diz assim, no primeiro capítulo, chama-se O Jardim dos Sintomas. O médico é alguém que transita pelo Jardim dos Sintomas. Vê, ouve, escuta os sintomas. O psicanalista não é exatamente, até escuta os sintomas, não escuta nesse sentido, não é alço, escuta, é uma outra escuta. Assim, o professor de medicina cumpre predominantemente o papel de guia, intérprete, e vai acompanhar por um museu. Quando o senhor está no contato direto com os objetos e, mediante sua própria percepção, crê em haver se convencido da existência de novos fatos. Infelizmente, isso tudo é diferente na psicanálise. No tratamento psicanalítico, não ocorre, senão troca de palavras entre o analisando e o médico. O velho que foi que está dizendo a medicina ou as outras clínicas e a gente percorrindo em parte da psicologia, sobretudo do bem-vindo radical, com todo respeito, acho que eles também foram em Deus da revolução freudiana a partir de Skinner, Skinner ganha o eleitor de Freud, mas, está faltando desta forma, se dá para o imaginário, o que ele pode ver, é o imaginário. O relacionamento entre o imaginário, aquilo que se pode ver, e o real. O que é que o imaginário indica do real do corpo? O que é que o imaginário indica de um funcionamento neurológico, de um comportamento, de um reforçativo, aquilo que é do real? Na psicanálise não é assim, tudo que a gente faz é trocar palavras. Tudo acontece na ordem do simbólico, na cadeia do significante. Uma palavra, outra palavra, outra palavra, sem o imaginário. O paciente fala, relata as experiências passadas, as interações presentes, se queixa, confessa seus desejos e impulsos emocionais. O médico ouve com atenção, usa dirigir o curso dos pensamentos do paciente, instiga-o, contém sua atenção para determinadas gerações, dá explicações, observa as reações de compreensão, repúbio, que, desse modo, dispersam os doentes. Parentes desinformados de nossos doentes, aos quais só impressionam o que é visível e palpável, de preferência, ações como as que venham no cinema, jamais perdem uma oportunidade de manifestar as suas dúvidas acerca de como se pode fazer alguma coisa contra a doença apenas com palavras. No serviço público parece muito assim, não é uma palestra, fica só falando uma palestra, é curioso que quem fala são os analisandos, não é um jornalista, mas eles tomam uma palestra, assim, eu fui no psicólogo fazer uma palestra, é muito comum dizer isso, uma conversa, meus outros colegas, não é que você vai fazer uma conversa, vai resolver, não é uma conversa, é uma disputa. E é curioso que Freud diz assim, como no cinema, essa aproximação de Freud com cinema, que, inclusive, Freud não gostava de cinema, ele diz isso, é curioso, porque se aproxima, por exemplo, Buñuel, que era um leitor agudo de Freud, fazia parte do surrealismo, não era como os outros surrealistas, um leitor superficial de Freud, muito ao contrário, aproximou-se da análise do materialismo dialético de Marx e a grande cineasta dizia o seguinte, que o cinema se estrutura como um sonho, isto é, uma narrativa cujo texto se reduz a imagens, onde diz Freud a mudança do processo secundário ao processo primário, isto é, das palavras para as imagens, e sobretudo por imagens que não estão lá, como no sonho, o sonho é aquilo que o sujeito não se lembra ao contar do sonho, o que ele se lembra é, provavelmente, memórias encobridoras, distorções oníricas, o sonho é aquilo que o sujeito não se lembra e que ele vai se dar conta ao falar do que ele não se lembra, isto é, ele vai ver, projetar com uma tela a partir do que ele viu, que também lembra os três tempos, o futuro huracão, o tempo de ver, o tempo de compreender e o momento de concluir, como no cinema, se filma, se forma uma película, se produz uma luz sobre uma tela e o espectador vê aquilo que um dia foi filmado, então, essa aproximação de Freud com o cinema é muito mais radical do que Freud supõe, há ali algo realmente da gramática do cinema, o cinema é feito como se produz inconsciente, produz a cadeia significante do inconsciente, um texto, que se reduz uma imagem, que é conectado com uma imagem, que volta a ser texto, eu lembro de Caetano Veloso que diz que para ele o super-homem, o filme, só tem graça, Gil diz isso, não é Caetano, Gil diz que o super-homem, o filme, só tem graça pelo Caetano Veloso contra o filme, porque dá a ideia do filme que volta a ser uma palavra com uma sequência de palavras, como um sonho, me erigiu para ouvir aquilo como um sonho, um áudio onírico, que é uma palavra, que virou imagens, que dizem imagens, volta a ser palavras com palavras e aí sim com as entescapitadas. Trata-se de um modo de pensar pouco sensato e não muito coerente esse dos analistas, de que como é que ele vai curar pela palavra, são, aliás, essas mesmas pessoas que têm certeza de que os doentes apenas imaginam seus sintomas, porque eles imaginam, elas buscam uma imagem de algo real e acham que os doentes, os neuróticos, imaginam seus sintomas. De certa forma, sim, porque o sintoma é algo que acontece no imaginário do corpo ou, no caso dos neuróticos excessivos, no imaginário do aparelho psíquico, que é a consciência. A consciência é a vertente imaginária do aparelho psíquico, mas acometendo imaginário, não quer dizer que eles não querem usar pelo imaginário, diferentemente do que a medicina entende, assim, que algo do imaginário é o corpo que diz do real, o psíquico analis entende, algo do imaginário é o corpo que diz do real da fantasia, mas que só pode chegar lá pela palavra. É esse terceiro, esse terceiro ente, o terceiro, como diz, o terceiro prejudicado, que é a condição fundamental da lógica, o terceiro excluído, aquele que, por exceção, se inclui na série e que na psicanálise fazemos essa triangulação, o pai, o completo de édipo, que só comparece com o nome, mas é comparecendo que permite o completo de édipo, finalmente, se dissolva, ele tenha sentido, a castração, um outro, o inconsciente, na relação do analisando com o analista, analisando fala, o analista escuta, mas porque é uma terceira coisa, que é a civilização, que é a novela familiar, que é o inconsciente, que está ali naquela relação, mas também está fora, esse terceiro ente, o terceiro tempo da fantasia, que foi fora acluído, que precisa ser construído por analista, junto com o analisando, no processo de análise, ou melhor, o construído por analisando, junto com o analista, ele está fora acluído, já mais era lembrado, um terceiro tempo, essa terceira coisa, que perde essa ligação, faz essa ponte, que a medicina perde, que a psicologia, as outras psicologias perdem, entre o imaginário, o comportamento que observa, e o real, o que causou aquilo, a essa terceira coisa, do simbólico, do tesouro dos infantes. Em sua origem, palavras eram magia, e ainda hoje, a palavra conserta muito o seu velho poder mágico, conserta muito o seu velho poder mágico, com palavras, uma pessoa é capaz de fazer outra feliz, ou de levá-la ao desespero, é com palavras que o professor transmite, e é curioso, foi a Lívia que eu tenho, transmite, não mais ensinar, porque se diz muito isso, a psicanálise não se ensina, se transmite, mas a cultura também não se ensina, se transmite, os traços comuns de uma família não se ensinam, se transmitem, os traços identificatórios como uma pátria, como um país, não se ensinam, se transmitem, aquilo que se é, de uma certa etnia, não se ensina, se transmite, foi o que eu falo, isso aqui, se transmite, não é algo insinável, não é imaginável, não posso mostrar que a pessoa copia, que algo significante, não causa uma compreensão no outro, mas que afete o outro, de alguma forma, sobretudo, afete de um modo que não compreenda, afete de um modo inconsciente, que o sujeito não se dê conta, e que esse sujeito não se dá conta, afete o outro com essa palavra, mesmo como o Paulo Henrique Cabral, não é um galo, canta para outro galo, canta para outro galo, que com mil gritos de galos, fazem esse tecido comum, que é o inconsciente, e daí a crítica latariana, ao conceito inconsciente coletivo em Jung, é simplesmente um conceito excessivo, porque o inconsciente, ele é coletivo por definição, ele é sempre isto que nos antecede, que estará aí depois que nós morremos, porque isto é entre as pessoas, que permeia a cultura, que é o que nós podemos falar, ele é sempre coletivo neste sentido, não é possível falar não de um conceito, é sempre coletivo, isso é redundante. Outro que estava lendo, é que as palavras no começo transmite seu conhecimento aos alunos, e é também por intermédio das palavras que o orador arrebata, pode sair aí, arrebata, causa um afeto, não tanto vai na compreensão, a assembleia de ouvintes, influi sobre os juízos e as instituições de cada um deles, palavras levam com afetos, olha o que dito, palavras afetam, é isso que me interessa na psicoterapia, a palavra, com significante, afeta, isto é, causa algo, que ao mesmo tempo do real, e do imaginário, não é o que é que é angústia, é sempre que faz o que é o imaginário, para o qual foi a palavra, mas foi causado por uma palavra, então, é isso que me interessa na psicoterapia, não é o que eu peço compreender do que é dito, mas aquilo que se afeta, uma palavra que vai afetar, que ao ser ouvida e silenciada por um jornalista, silenciada a manhã recalcada, aquele silêncio para que a prova retorne, afeta algo anonializando, que quando num seminário, mesmo talvez nesse silêncio aparente de uma live, não sei se quero manter esse formato, talvez numa reunião em um Skype, no Facebook Messenger, se eu fosse um filme melhor, vamos ver, mas a forma afeta vocês de estar aí pro lado, causar algo, causar um efeito, mesmo que eu vejo vocês de não compreensão, de não compreende bem, de uma angústia, de um sonho que pode aparecer depois do seminário, de uma demanda de análise, de algo a trabalhar na análise que você já está, de uma demanda de supervisão do aplicativo, que você não se deu conta, o efeito, palavras afetam, que eu estou dizendo, palavras evocam afetos, evocam a voz, pela voz, a palavra é uma voz que causa afeto, evoca, evocar, e constitui um meio universal, olha aí, universal, como o inconsciente é sempre da ordem do universal, individual, singular, ele está aí, permeia, essa coisa, que meio que uma radiação solar, está aí, meio que um Wi-Fi, hipermestre, atravessa tudo, está aí, meio que um estrelhão conectado, coronavírus, o coronavírus, o coronavírus talvez tenha algo do inconsciente, está aí, mesmo como não está, está, mesmo na ausência, está presente, que constitui um meio universal, de que se valem as pessoas, para notenciá-las as outras, não vamos por, subestimar o emprego das palavras, na psicoterapia, e sim nos dar para satisfeitos, se pudermos ser ouvintes, daquelas palavras, que são trocadas, entre o analista, e o seu paciente, e eu diria mais, acho que o Flávio que está de coisa, muito propriamente contra o mestre, entre o seu analisando, e o seu analista, e não entre o analista e o paciente, quem fala analisando, entre o analisando, o seu analista é um privilégio, ouvir isto, você vai ouvir com o fone, para ver o deluno, acho ótimo, a pele do coronavírus é agora, está vendo? interessante, é. Alguém comentou alguma coisa aí? Está pouquinho. Nada? Não, agora não. Mas dá para ver, como as pessoas estão? Agora, no nome de pessoas, cresceu um pouco, né? Estava três, quatro, cinco, seis. Tem seis pessoas? Sim, tem seis pessoas. Quem são? Quem é que está aí? Não dá para ver não, quem são. Aqui só comentaram, a Amanda, a Alucinão, você viu, a Amanda, ela é joeladão. Mas, não indica nada não, não dá para ver, quem está live, né? Bom, no Twitter, depois vai discutir, se vai ser no formato. É interessante, fica salvo, não precisa assistir, depois assiste. O senhor não pode testar, ou testar, ou testar ferramenta. A gente pode terminar essa live, testar ferramenta por ferramenta, ver como seria o Instagram. Mas o Twitter não faz live, não? Twitch, ou então Periscope, a gente vê, se é bom. Periscope pode instalar live no Twitter, é verdade, é possível. Agora sim, acho que você pode instalar o Instagram. Mas mesmo aqui não faz, não, não funciona. A gente pode, eu acho que pode tentar, eu já fiz live Periscope, pelo Twitter muito tempo atrás. Tá, 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 tá aqui. Quem? Manió. Manió. É, imagina. O que ela disse aí? Tô aqui também. Ah, então, perfeito. Vai lá adiante. É bom você falar, você tem um assistente atrás. É, dá uma onda aqui me ajudando. A gente tá de personalicad. Eu gosto de quem, personalicad. Bom, vamos lá. Mas tampouco, isso podemos fazer. A conversa que constitui o tratamento psicanalítico não admite a ouvintes e não se presta a demonstrações. Então, veja, aquilo que acontece entre um analista analisando, entre um analisando e um analista, melhor dizendo, acontece só ali. Você não tem como dizer a outra pessoa. Você tem como dizer assim, nossa supervisão você diz, numa apresentação de caso clínico, ou uma entrevista de passe, ou analisando falando algo, ou uma entrevista de análise, mesmo informalmente, para um amigo, não, vai para ter um analista. Comigo tá um tal problema, falei de tal coisa, falei de tal efeito, ele pode ouvir isso, aquilo. Foi interessante. Mas é sempre de segunda mão. A experiência em primeira mão, só é possível, e eu tô analisando. Mas aí eu vou gostar de voltar à metáfora da visão. Freud gostava muito de Galileu e Copérnico, como vocês devem saber, primeira revolução, primeira queda narcísica a partir das ciências. Copérnico e Galileu, na segunda dada, o terceiro foi ele mesmo. Mas Freud, ele mesmo, faz com que as outras duas só existam. Retroativamente, ele inventa as outras duas. Se a série só existe, porque existe esse terceiro aí, o terceiro, não é a primeira queda, é uma queda imaginária, não somos sempre do universo, a segunda queda, é uma queda real, somos um mero acidente biológico, é uma terceira queda. Porque há alguém nós que fala, que não é nós que falamos, o nome não é nós, é inconsciente. Sem esse terceiro tempo, os outros dois não existiriam. Pois bem, na peça, Galileu e Lady Brett, Galileu vai ser julgado por inquisição, e ele para todos os inquisidores dizem, mas você tem dúvidas de que a Terra não é o centro, que nós iramos em torno do Sol? Olha aqui no metodoscópio. E os inquisidores dizem, não, não vamos olhar. A palavra Aristóteles basta. Qual é geralmente a reação de resistência à psicanálise? Mas você tem essas críticas à psicanálise, então o que tal passar por uma análise? Você só vai conseguir falar por uma análise se passar por uma experiência analítica. Seja falando, ou analisando, ou seja, ou analista. A pessoa analista tem que passar por uma analisando antes. Então vá por uma análise. Não! Isso é chamado anismo. E aí é como se não olhasse pelo telescópio Galileu. No caso, um telescópio que vai do ouvido à boca, por assim dizer, inventado por Freud. e esse telescópio tem um formato muito particular. Um formato de um sofá com um só reposto. Um lugar que a pessoa pode se deitar. E justamente com isso, o deixar de ver. Olha a coisa curiosa. Ele é de um para e passo da revolução de Galileuco Aperno. Mas quando o Galileuco Aperno pio um objeto que faz ver, fora de pio um objeto que faz, deixando de ver, escutar. Sobretudo, se escutar. O sujeito é capaz de se escutar. Porque não vê. Porque não é visto. porque não sabe se quem está atrás escutou. Muitas vezes na análise a gente vai assim, vira o analista, mas você escutou o que eu disse? E o analista permanece silêncio. Ou o analista responde, escutei, mas você escutou também? Ou, não importa se escutei, você escutou? Ou, não, repita, por favor. Gostaria de ir. Escutei, mas quero que você repita. Ou, não escutei, repita. Escutei, mas não sei se você escutei. Se você escutou, repita. Hã? Isso é diferente, isso é um efeito muito parecido com o que eu peguei, mas é muito novo isso. Pode ser claro, em uma aula de psiquiatria, representar um neurostênico ou um histérico dos estudantes. Ele relata lá suas queixas, sintomas, mas não além disso. As comunicações de que necessita análise, o paciente só as faz mediante uma particular ligação emocional com o médico. Tão logo, não se a presença de uma testemunha que ele é indiferente, ele se calaria. Sim, porque até as declarações fazem respeito, dizem respeito ao que há de mais íntimo em sua vida psíquica. Há tudo o que, como pessoa socialmente autônoma, ele precisa ocultar dos outros. e de resto, há tudo o que, como personalidade nua, ele ia dizer nua, mas por causa nua também, uma, ele não deseja admitir para si mesmo. Portanto, ele veio a falar, não admitir para o analista, admitir para si mesmo. Por isso que a análise se faz, na verdade, solo, sozinho. Ou você está no divã, é como se não houvesse mais ninguém naquela sala. Não são mais dois, se torna um. É um solo. Está analisando, falando. O analista é um suposto. preliminares, frente a frente, há dois. De certa forma, há dois. Não há dois, mas há dois. Há um, mas há dois. E na análise, começa. É um solo. O sujeito tem que se dar sozinho, se dar conta sozinhos, se responsabilizar sozinho, por aquilo que diz, por aquilo que faz, que deixa de fazer, que deixa de dizer. É ele. Só. Com um suposto que houve e com um suposto que o ordenou falar, que é inconsciente. segundo e terceiro tempos tornam suportos. O sujeito tem que se dar conta a sozinhos. Portanto, os senhores não podem assistir a um tratamento psicanalítico. Podem apenas ouvir acerca dele e, assim, tomar conhecimento da psicanálise e apenas de ouvir falar no sentido mais espírita da expressão. Isto é, se pode ouvir de alguém, como é que foi sua análise. Se pode ouvir de um analista, como é que ele conduziu o termo da análise. Mas, a análise que a gente conhece é só uma a nossa. Ou, com muita vontade, uma mais as outras. Foi as que nós conduzimos como os analistas. Ou seja, é sempre uma a uma a nossa e a deste analisando, e daquele analisando, e em parte é daquele supervisando, em parte é daquele supervisando conduz, em parte é daquele outro supervisando, uma a uma, uma a uma, uma a uma. Mediante essa instrução de segunda mão, por assim dizer, condições bastante comuns se apresentam para que o senhor lhes possa formar um juízo. Claro está que tudo depende, em boa parte, da credibilidade que pode conferir à fonte de informação. Imagine-se, por exemplo, não em uma aula de psiquiatria, e sim de história, em que o professor lhes fala sobre a vida e os feitos bélicos de Alexandre o Grande. Que motivos teriam o senhor para acreditar na grafidade das informações do mestre? A princípio, a situação parece ainda mais favorável do que na psicanálise. Uma vez que o professor de História, assim como os senhores, não participou das campanhas béricas, o psicanalista ao menos relata coisas das quais desempenhou um papel. As quais desempenham um papel. E digo mais, que é um presente. Preciso lembrar que a transferência, embora seja o reviver do combate de édipo, é um reviver muito peculiar, é um presente. O analista também participa daquela transferência. O desejo do analista, o desejo do abstinente, está em causa daquela transferência. Justamente por não haver contra a transferência, o analista participa daquela transferência. Participa mesmo. Sofre no seu corpo enquanto analista os efeitos e causa com o seu corpo enquanto analista o defeito daquela transferência. Ele estava lá. Ele mais do que desempenhou por lá, ele viveu aquela transferência junto com o analisando no seu corpo. Seus ouvidos, no seu tempo, no tempo disposto, no dinheiro que recebe, no quanto ele custa também estar ali presente, na sua previsão que paga, se paga, na sua própria análise que permitiu estar ali, ouvindo aquele analisando. É uma diferença de primeira mão. Ele pode remeter os senhores a relatos de antigos escritores contemporâneos dos fatos ou mais próximos dos acontecimentos em questão, isto é, aos livros de Odoro, Plutarco, Arreano, etc. Pode mostrar-lhes as reproduções conservadas no Mueves e status de rei, do rei, bem como passar-lhes uma fotografia do mosaico da Batalha de Issus que se acha em Pompeia. A rigor, todos esses documentos comprovam apenas que gerações anteriores já acreditavam na existência de Alexandre e na realidade de seus feitos, o que também poderia suscitar a crítica dos senhores. Essa crítica diria, então, que nem tudo que se relatou sobre Alexandre é digno de crédito ou verificável em seus detalhes. Mas não posso supor que os senhores deixariam a sala de aula duvidando da realidade de Alexandre o Grande. Sua decisão seria determinada principalmente por duas monerações. A primeira delas é que o professor não possui nenhum motivo concebível para expor os senhores como real a algo que ele não acredita que o seja. A segunda é que todos os livros de histórias disponíveis relatam esses mesmos acontecimentos e mantêm-se adiante. Procedendo em seguida ao exame das fontes antigas, os senhores levariam em consideração os mesmos fatores, ou seja, as possíveis motivações do informante e a coerência interna dos testemunhos. No caso de Alexandre, o resultado dessa prova com certeza seria tranquilizador. Mas é provável que viesse a ser outro em se tratando de personalidade como Moisés ou Inródeo. Há dúvidas que os senhores poderiam levantar quanto à credibilidade do informante psicanalítico, os senhores terão a oportunidade de identificar com suficiente clareza mais adiante. Agora, tenho o direito de perguntar se não existe certificação objetiva da psicanálise. Nem qualquer possibilidade demonstrá-la, como pode alguém aprendê-la, afinal, e se convencer da verdade de suas afirmações? De fato, esse aprendizado não é fácil. Nem são muitos os que aprenderam devidamente, mas existe, é claro, um caminho possível para a conta. A psicanálise é algo que aprendemos em primeiro lugar em nós mesmos, mediante o estudo da nossa própria personalidade. Não se trata propriamente daquilo que chamam de auto-observação. Lógico, não é auto-observação, não só porque é alto, falta este outro, segundo tempo, segundo pessoa que causa a existência no terceiro, que é inconsciente, mas sobretudo que a auto-observação é uma observação. E não é disso que se trata, não é como o interiorista diz assim, a inconsciência é auto-observação do comportamento. Eu acho que essa definição de esquina é brilhante, reconhece todo o avanço que se proporcionou, o behaviorismo, ao criar o behaviorismo musical, volto a dizer, a partir do leitor de Freud, mas não é isto, não é auto-observação. Seria uma auto-escuta, mas não é possível uma auto-escuta, porque jamais falamos, jamais escutamos quando falamos, a não ser que não falamos para alguém. eu tenho vocês aí com um suposto para escutar, falando do outro lado da mesa, escutando, um suposto para poder falar, a gente fala com as paredes, vira maluco, quem fala com as paredes está falando, mesmo um louco, mesmo um psicótico, está falando para o grande outro, para o outro, para a civilização, para a cultura, e pedindo que um pequeno outro escute, que ao menos alguém escute e possa testemunhar aquele delírio e se torne assim o analista daquele psicótico, ou melhor, um analista que tome aquele psicótico como seu, já que a transferência na psicose é meio avesso do que a outra transferência no delírio. Mas não é uma auto-observação, por isso, não é uma observação do argumento imaginário, não é do argumento imaginário, é que uma escuta que retorna, escutar, sim, se escutar, mas se escutar sem ser alto, é se escutar através do outro, do outrinho, do analista, do pequeno outro, que representa o grande outro. Se escutar do que vem do outro, escutar em si é o que vem do outro, escutar no outro é o que vem de si. Então não pode ser alto nem pode ser observação. Eu diria que uma análise é sobre tudo uma hétero escuta, não é só que o analista escuta ou analisando, mas porque o analisando se escuta através do analista, uma hétero escuta, não há auto-observação, é aí que não é. Então não se trata de auto-observação, que foi o que eu estou dizendo aqui. Embora possam com necessidade classificada chamando-lês, é padoque, por exemplo, se for o melhor termo, pode chamar assim, sabendo que não é. Há toda uma série de fenômenos psíquicos muito frequentes e conhecidos de todos que, após alguma instrução sobre a técnica, podemos observar em nós mesmos tornar o objeto de análise. É assim que obtemos a convicção que procuramos acerca da realidade dos processos que a psicanálise descreve e da correção das concepções psicanalíticas. Desse modo, no entanto, certas barreiras se impõem ao nosso progresso. Avançaremos muito mais se nos deixarmos analisar por um analista. Ou, melhor, pedir análise é um analista. Não é um analista que analisa. O analista conduz uma análise, permite que a análise aconteça. Facilita, talvez, mas o que faz a análise é analisando. Floyd está aqui muito preso na primeira tópica em que o analista é um pouco de mestre, um analista que vai desvendar, decifrar, desejar o que ele vai analisando, comunicar analisando, desejar o que ele decifrou. Na segunda tópica, Floyd vai entender que já não é assim, não é bem assim. Mesmo nesse texto já tem algo que aponta para isso. Olha, não é tanto que o analista não compreende. Ele é feito que é com causa, o que é que afeta, o que é onde afeto. Então, aí, ela começa a aparecer aqui. Mensagens. Agora que começa a aparecer. Que coisa curiosa. Ah, de Cíntia Osapia? Que é a última? Não, já li de Cíntia. Mas as outras, não. Quer dizer, até tem nova comentária, deixa eu testar isso aqui. Isso, veja. E tem assim, Cíntia, por gentileza, perdi o início. Vem mostrando aí como deixar gravado? Tem, tem. Não esqueça isso, não. E são oito horas. Você pretendia... Pretendo terminar esse capítulo. Falta muito ainda? Não. Quatro, cinco páginas. Você vai gravar meia hora ainda. É. Não aparece não. Ah, parece que tem nove, mas eu não vejo nove. Essas coisas do Facebook. Facebook é um ídolo. Não tem pessoas? Não, comentários. Comentários? Ah, é o que ele disse aqui. É um negócio maluco. Não é Facebook, eu não gosto não. É. É um horror. Mas dos outros eu também não gosto não. Tem pior. Trava com uma cor. Como é que a gente vai instalar o Instagram aqui e depois a gente testa? Tudo bem. Podemos fazer isso. Podemos fazer isso. Bom. Mas só para isso. Com um negócio de Instagram, eu estou com uma pior. Não gosto de foto. Não gosto de imaginário. Pode escutar. Não se entrar para mim, está aquilo que tinha uma ideia ali. Está toda uma série de fenômenos psíquicos, muito diferente ali também. Sim. Sim. Agora, fazendo muito mais, não deixarmos analisar por um analista qualificado, experimentando os efeitos da análise em nosso próprio eu. Olha o que eu. Os efeitos no nosso próprio eu. Os latanianos, propriamente dito, falam, mas o eu, o eu é o imaginário. O eu não é só imaginário. Ele diz claramente. O que era isso, deve se tornar eu. O efeito da análise é no eu, sobretudo. O eu incorpora pedaços do isso, incorpora pedaços da realidade. É assim que se faz. Então, é feito no eu. O eu diminui de tamanho, porque o narcisismo cai, pega os ideias do eu, que é o super eu, que é um pedaço do eu, incorpora o eu, a parte da fantasia sexual, que estava no isso. Os efeitos danais. Os efeitos, não é a compreensão, não é a coisa intelectual, os efeitos do nosso próprio eu, do nosso corpo. Viva no corpo imaginário, que é o corpo no qual você pode ter um sintoma. E nos valendo da oportunidade de aprender com o outro, a técnica mais refinada do procedimento. Mas, embora excelente, é claro que este caminho só pode ser percorrido por um indivíduo, jamais por toda uma sala de aula. Aí, de novo, o analista se faz um a um, a um, a um. O analista não se forma coletivamente. As experiências coletivas, por assim dizer, são importantes para o analista, mas, tipo, ir a um teatro, pode ser para o analista, ir para um cinema, ir para uma ópera, para um jornal, nessa geração do analista de formação agora, passar por uma pandemia, é tão importante. Passar por uma polícia, assim, é curioso, a gente não tem nada que se lembrar com a psicoterapia também, é um coletivo, que é individual. Está todo mundo nessa, mas, um a um, a um, a um, a um, sempre um a um, mais um, mais um, como na série de Fibonacci, não faz nada conjunto. A experiência do intertel, de ter um seminário, de compartilhar, de apresentar um caso clínico, isso é importante, mas é uma formação que faz sozinho. Inclusive, no sozinho, a supervisão também, se for de supervisão em grupo, eu acho importante, para essa opção para o ativado de intervisão, eu acho um nome muito peculiar, um bom nome, intervisão, uma coisa linda, não é super inter, não é verticalizado, mas a supervisão, um a um, é muito importante também, e que a supervisão não seja o senhor analista. Algo, que a supervisão acontece na análise, que o analisão não se faz tornar analista, sem dúvida nenhuma, mas, rejeita aí, eu fiz uma obrigação, depois eu vejo. Mas, é importante que seja uma supervisão para outra pessoa, que permite que você compreenda, o que é que se passou na sua análise, o que é que a análise vai bem, não vai bem, qual o limite de sua análise, para outra pessoa, para outra, no terceiro tempo aí, analisando, analista, o que é que não, no terceiro tempo, que vai ter o retorno dos outros outros, dos outros lugares. Aos senhores, meus ouvintes, e não a ela, cabe a responsabilidade, com alguma segunda dificuldade, em relação, em sua relação com a psicanálise, pelo menos na medida em que estudar a medicina. Sua formação, deu ao modo de pensar dos senhores, certo desenhamento, que o distancia bastante da psicanálise. Os senhores foram ensinados, a implementar as funções do organismo, e seus distúrbios, na anatomia. O que é que é a anatomia? Se pensar com o Foucault, na luta da clínica, o imaginário e o real do corpo, assim, a imagem e o real do corpo, é isso que tem. Se deu ao modo de, a anatomia, participá-los com base na química, o real da química, na física, o real da física, e aprendendo com base na biologia, o real da biologia. Mas seu interesse não foi dirigido pela vida psíquica, isto é, para a cadeia de significante, simbólico, o qual culmina o funcionamento desse organismo, de maravilhosa capacidade. Qual é o ápice do funcionamento do corpo humano? A capacidade de transmitir ao outro, e, aulas através de palavras, de fundar uma civilização, de manter a civilização. O homem humano tem seu ápice fora do corpo, transcendente ao corpo, que é o simbólico, o inconsciente, o outro, a civilização, a cultura, a linguagem. Por essa razão, permanecerão alegres ao pensamento psicológico. Então, permanecerão alegres ao pensamento psicológico e acostumarão a contemplá-lo com desconfiança, negando-lhe o caráter científico e relegando-o aos leigos, aos escritores, aos filósofos da natureza e aos místicos. Essa limitação é, de certo, danosa, praticamente, a médica dos senhores, uma vez que, como é regra em todos os relacionamentos humanos, o doente lhes apresentará, em primeiro lugar, sua faixa da psíquica e receio que, como castigo, os senhores serão obrigados a deixar os praticantes leigos da medicina, aos praticantes leigos da medicina, aos curandeiros e aos místicos que tanto desprezam uma parte da influência terapêutica que ao mesmo exercício. Não ignoro a justificativa que tenham de aceitar para esta deficiência em sua formação. Falta a ciência filosófica auxiliar que poderia ser de utilidade para os próprios médicos dos senhores. Nem a filosofia especulativa, nem a filosofia descritiva, olhem bem, nem a filosofia que especula, que cria um outro imaginário, que não é o imaginário da realidade, nem a filosofia descritiva dos behavioristas, mesmo do behavior radical, do behavior radical de esquina, que descreve, descreve o comportamento, elenca, tal, ou acham a psicologia experimental, vinculada à fenônia dos sentidos, tal como são ensinadas nas escolas, que são capazes de dizer algo de útil acerca da relação entre o físico e o psíquico. O que lhes daria a chave para a compreensão de um possível distúrbio das condições específicas? Note, psíquico, em Freud, significa simbólico, em Locke, significa dar a cadeia significante, da ordem das representações, isto é, um distúrbio das funções representacionais. O que está em distúrbio no neurótico, no psicótico, no perverso, é o drongo da representação. Algo da representação vai mal. Ou não se tem o que representar na melancolia, ou não se tem como representar esse modo de hábito real na psicose, ou se representa recalcadamente, se representa negando e aparece um sintoma nos neuróticos, ou se representa fingindo que não representa, negando, representação que nega a própria representação, no caso dos perversos, e é só falar com fetiche, com uma suplência da representação, para os atos perversos, para a fantasia perversa, um modo da representação. O distúrbio, o distúrbio da representação. Se vocês perdem esse terceiro tempo, que é o tempo da representação, bom, jamais compreendam nenhum desculpe por que está em distúrbio. É certo que dentro da medicina, para a psiquiatria, se ocupa em descrever o distúrbio psíquico, os observando e observados e se ocupa em agrupá-los em determinados quadros clínicos. Mas há momentos em que os próprios psiquiatras duvidam que suas exposições puramente despetivas sejam merecedoras do nome de ciência. Por isso, os sintomas que compõem esses quadros clínicos são desconhecidos em sua origem, em seu mecanismo e em sua inter-relação. Não lhes correspondem alterações comprováveis do órgão atômico da psique, isto é, do cérebro. Ou as alterações são tais que não contribuem para explicá-los. Tais distúrbios psíquicos só admitem influência terapêutica quando podem ser identificados como efeitos colaterais de alguma afecção orgânica. Isso para os psiquiatras. Essa é a lacuna que a psicanálise busca preencher. Note bem o que foi ele que está dizendo. Foi ele que está dizendo que a psicanálise atua na lacuna. Na falta. Ele está dizendo claramente isso. Essa é a lacuna que a psicanálise busca preencher. Eu faço opção a essa frase porque o povo foi que está muito preso a primeira tópica de um preencher. A psicanálise não busca preencher. Ele na segunda tópica deve compreender isso. Não é preencher, é o contrário. É fazer algo nessa lacuna. É dar um outro destino para a situação. Daí que a feminilidade se torna um tema fundamental da segunda tópica e não é da primeira que foi falando é curioso isso, é importante dizer isso. A primeira tópica foi dedica quase toda ao tratamento de histéricas, mulheres, mas muito ainda falocêntrica, por assim dizer. Não se der conta que é uma falta. Ele nunca adora ele admitir. Ele não se der conta que a questão é uma falta, que essa falta tem que ser mantida. Na segunda tópica que ele se dedica não nem a teorizar a feminilidade, a castração, a acessão de mal, tudo aquilo que não tem representação. Ele não faz falta. Faz uma bacana, faz um buraco. ele vai se dedicar sobretudo a atender e a publicar casos de pacientes homens. E o único caso de uma paciente mulher é de uma mulher homossexual que emula a masculinidade. É muito curioso esse jogo que for. Quando ele se dedica a ter pacientes homens opa, mas a questão da feminilidade ele vai para o outro, para o outro lado da metodipicologia. Então, a facópsia é isso, mas é isso mesmo, a psicanálise atua na lacuna. É o que precisa com todas as letras. Não é como o Lacan diria, a psicanálise é a toda falta. É isso. No que falta? No que falta a medicina, no que falta as psicologias, no que falta a sociologia, que também dá no imaginário, tem tudo que se observa no tecido social, no que falta as antropologias, no que falta. A psicanálise vai propor uma suplência ao que falta sem preencher esta falta. É isso que eu estou dizendo, nesta fase. Ela pretende fornecer à psiquiatria o fundamento psicológico faltante. Olha aí, faltante. Espera descobrir, ou seja, um suplemento, não é suplementar, mas não complementar a psiquiatria. É suplementar. Espera descobrir o terreno comum a partir do qual se possa compreender a convergência do distúrbio psíquico e do físico e do psíquico. Para tanto, necessário que ela se mantenha livre de todo e qualquer pressuposto anatômico, químico ou fisiológico, e que ela seja, e que ele seja estranho, que trabalhe com viagens puramente psicológicos. E é por essa mesma razão que receio pelo que parecerá estranha inicialmente. Porque a pessoa tem que trabalhar com a palavra, com aquilo que é dado na apresentação, apenas. Quanto à proximidade, quanto à próxima dificuldade, não desejo culpar os senhores por ela. Não desejo culpar os senhores por ela. nem sua formação prévia ou a sua atividade. Em duas de suas formulações, a psicanálise ofende o mundo inteiro e atrai sua versão. Uma dava infringe uma preconcepção intelectual. A outra, uma preconcepção de caráter estético-moral. Não substimemos essas preconcepções. Elas são coisas poderosas, expressões do desenvolvimento úteis e mesmo necessários da humanidade. Forças afetivas ou perigos de manutenção e a luta contra elas é dura. A primeira das afirmações desagradáveis diz que os processos psíquicos são, em si, inconscientes. Então, note. Isso foi a de valor para a segunda tópica. Um aparelho psíquico é integralmente inconsciente. O que quer que apareça de consciente no aparelho psíquico é uma formação do inconsciente. Não é assim, uma parte. Não é que o inconsciente é uma parte, que talvez tenha algo do inconsciente. tudo é do inconsciente, até o que não é. E que os conscientes são meros atos isolados, porções da totalidade da vida psíquica. Lembre-se de que, ao contrário disso, estamos acostumados a identificar o psíquico e consciente. A consciência é tida por nós como nada menos que o caráter da fim de dor do psíquico e a psicologia como a doutrina dos conteúdos da consciência. ou, no caso do behaviorismo, dos comportamentos. E a consciência é bem cobertos. Mas a gente coloca bem cobertos, porque não se pode vir. Mas a gente tem que dar o governo ver. E não dá o governo discutado. De fato, a parte de preparação nos parece tão óbvia que temos que perceber qualquer contradição a ela como um verdadeiro contrassenso. Ainda assim, a psicanálise não tem como não contradizê-la, porque não pode aceitar a identificação do consciente com o psíquico. A definição do psíquico para a psicanálise é de que ele se compõe em processos tais como sentir, pensar e querer. E ela tem que postular a existência de um pensar com o consciente e de um querer com o consciente. Com o inscente. Com isso, porém, ela perdeu de antemão a simpatia de todos os amigos da cientificidade sóbria, até ele para si a suspeita de constituir-se de uma fantástica doutrina secreta, desejosa de construir no escuro e de pescar em águas tuas. naturalmente, os senhores e meus ouvintes, não é como ele diz, meus ouvintes, aqueles que me escutam desde já a aula da experiência analítica, ainda não tem como compreender com que direito posso caracterizar com que concepções uma frase de caráter tão distrado como o psíquico é o consciente. Tampouco, tampouco isso é possível intuir que desenvolvimento há de ter levado à negação do inconsciente caso ele exista e que vantagem pode ter adivinho dessa negação. Se equipararmos o psíquico ao consciente ou se entendemos além disso se entendemos além disso é algo que parece uma discussão vazia mas posso assegurar que a hipótese de processos com os psíquicos inconscientes abre o caminho para uma nova e decisiva aditação no mundo e na ciência. Tampouco podem os senhores adivinhar a íntima relação que essa primeira ousadia da psicanálise guarda com a segunda ainda não mencionada. Esta segunda tese que a psicanálise oferece com muitos seus resultados consiste na afirmação de que os impulsos instituais as pulsões só podem ser caracterizados de que impulsos instituais só podem ser caracterizados como sexuais seja no sentido mais estrito ou mais amplo termo desentenham um papel extraordinariamente grande e até hoje não avaliado ao contemplo como causadores de doenças dos nervos e da mente e mais do que isso que esses mesmos impulsos sexuais contribuiriam em não pouca medida para as mais elevadas criações culturais artísticas e sociais do espírito humano eu queria ressaltar nesse parágrafo uma coisa como a dor de doenças dos nervos e da mente esses dos nervos aí óbvio lembra Schreiber e a leitura do livro de Schreiber tem pra Freud um efeito muitíssimo importante no que foi para o psicanálise o Lacan reconhece isso mas também uma preparação do Lacan ele diz assim sempre que Freud disser nervo neurônios tenha claro que se trata de significante de palavras e aí tá claro isso doença dos nervos da mente isto é dos significantes no corpo ou na mente ou seja sintomas comércios histéricos ou sintomas obsessivos segundo minha experiência a versão a esse resultado da pesquisa psicanalítica é a fonte mais significativa da resistência com a qual ela depara querem os senhores saber como explicamos isso? acreditamos que por pressão da necessidade da vida a civilização foi criada à custa da satisfação institutual e em grande parte é constantemente recriada quando o indivíduo recém ingresso na qualidade humana novamente sacrifica a satisfação institutual no ponto todo entre as forças funcionais assim empregadas os impulsos sexuais desempenham um papel importante eles são sublimados isto é desviados de suas metas sexuais e direcionados para metas socialmente mais elevadas não mais sexuais essa construção então está instável pela modificação dos instintos sexuais precária em cada indivíduo que se junta a obra da cultura persiste o perigo de que seus instintos sexuais se neguem a tal emprego a sociedade a sociedade não crê em ameaça maior a sua cultura do que aquela que viria da libertação dos instintos sexuais e do retorno destas as suas metas originais veja uma coisa incluindo a quarentena o que nos empurra a querer romper a quarentena a vontade de beijar de abraçar de trepar tudo isso nos empurra a abrir mão dessa sublimação coletiva desse repte coletivo que tem sido não poder tocar nos outros porque tem essas honras desse livro aí não poder sequer conviver com os outros a abrir mão mesmo dos modos de sublimação já conhecidos a gente não pode tratar com todo mundo mas a gente pode ir para uma festa a gente pode dançar junto a gente pode beber junto são sublimações e mesmo essas sublimações estão negadas a gente pode criar outros modos radicalmente novos de sublimação enquanto duraco ela entenda a quarentena ela não gosta portanto de ser lembrada dessa parte delicada dos seus fundamentos não tem interesse nenhum em que seja reconhecida a força dos instintos sexuais e seja demonstrada a cada indivíduo a importância do tratamento sexual ao contrário optou por um propósito educativo desviar a atenção de toda essa área é por essa razão que não tolera o já referido resultado da descrição analítica o qual preferiria estigmatizar como esteticamente reprimente moralmente repensível ou perigoso contudo semelhantes objeções nada pode encontrar resultados do trabalho científico que se pertence a objetivos a divergência precisa ser traduzida em termos virtuais se há de ser expressa é da natureza é da natureza humana porém que as pessoas tendem a considerar incorreto aquilo de que não gostam e também se torna fácil achar argumentos contrários a sociedade portanto transforma o desagradável em incorreto com testes as verdades da psicoanálise com argumentos lógicos e factuais mas oriundos de fontes afetivas e onde toda e qualquer tentativa de refutação patelam-se a críticas que são com pré-concepções nós contudo senhoras e senhores podemos afirmar que não seguimos tendência nenhuma ao formular essa criticada tese apenas quisemos dar expressão a um fato que acreditamos haver percebido após a arte do trabalho também reivindicamos o direito de rejeitar incondicionalmente a intermissão de dar considerações práticas do trabalho científico aparentantes ainda de examinar se é justificado ou não o receio que pretende nos impor das configurações essas são pois algumas dificuldades que os senhores enfrentarão no trato com a psicoanálise isso é talvez mais do que suficiente para um começo se puderem superar a impressão por elas daremos conseguimento à exposição e acho que pode ficar por aqui e a gente continua a hora de ver o segundo capítulo os atos falhos propriamente dicos depois vocês me digam o que acharam pelo twitter pelo facebook pode ser que me saem privada sei lá como for e eu vou tentar guardar esse vídeo deixar o vídeo publicado até vamos ver se a gente vai para aqui e o que vai fazer eu não faço mais ideia como vai ser isso ainda não viu muito obrigado pela participação de vocês com deslacâncias agradeço a assistência de vocês nos vários sentidos do termo assistência por terem escutado por terem me feito falar até lá semana que vem me diga assim aí para terem escutado